Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys! Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara, esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis e vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Beleza? Então bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito, mas quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no Biggie e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net. Hoje eu estou aqui mais um dia para fazer a série testando caixas. E hoje, como eu comecei pelas caixas High Tears, caixa mais cara, hoje a gente vai para a caixa do Skiward, caixa do Lula Molusco. Então bora lá, guys. 345 dólares. Basicamente é o seguinte, eu vou abrir 345 dólares dela de 1, 2, 3 e 4 vezes. E se ela der o Profit, quer dizer que ela está boa, né? Esse é basicamente o teste. A gente vai pegar o valor total e abrir muitas caixas para ver o que a gente consegue aqui, velho. É um teste, claro, depende de sorte, mas eu gosto de fazer, o pessoal gosta dessa série, para estar vendo qual caixa vou abrir e qual caixa não abrir, certo? Então lembrando vocês, código amigo ativo, formulário aí na descrição, só fazer. Ó, até agora uma deu quase perdendo 3 dólares e nessa daqui a gente profitou, porque a Unitex é bem cara, então se vem Unitex é Profit. Tá, e a outra veio 3 dólares. Se não fosse Unitex, teria dado ruim, cara. A Lula Molusco é uma caixa bem cara, 22 dólares, mais de 100 reais aí para abrir ela. Quase 100 reais, é. Mais de 100 reais para abrir ela. E se não vem alguma skin cara, pode dar muito ruim. Tipo agora, veio uma Fimperatriz e uma Fimperatriz, mesmo assim que deu prejuízo, cara. Então eu vou abrir 4 vezes agora e ela provavelmente, e depois dessa 4 aqui eu vou tudo de uma vez, para a gente ter um teste um pouco mais do que o pessoal abre ela normalmente. Quando o pessoal abre, abre uma, não abre duas, três, quatro, é bem difícil. Mas é o que eu mais recomendo abrir dela várias vezes, porque normalmente tem uma chance um pouquinho maior. Essa caixa aqui, o bom dela é que ela vem muito a FireCept, Hot Rod, Posseiro, Skin Cara, pelo valor. Igual esses dias aí na live lá, uma inscrita Gabi, ela tirou uma FireCept abrindo 3 dessas. Então tipo, tem uma chance real de ganhar, só que é mais difícil abrir se você ir abrindo como nenhuma. Mas vamos abrir aqui algumas. Se você tem alguma caixa aí que você quer que eu testo, cara, comente aí que eu passo vídeo testando essa caixa para você. Beleza? Isolate Space, 27 Profit, 59 Doll. Veio uma CMOV, essa CMOV pode vir 38, 70 ou 100. E ela veio 38, veio o pior preço, mano. Tá bom, mas é Profit, ela quase paga duas vezes a caixa, então não temos o que reclamar. Nossa, eu jurei que era uma FireCept quando vi a ponta. Uma Cartel de... Nossa, aí foi ruim. Tá vendo? É a Cartel, a... Essa Glock aqui quando vem baratinha, a... A Blue Laminate, são as que matam nessa caixa. A Celeste também que vem 3 dolinhos. Podia ter passado para a FireCept, né? Manos, 345 começamos, estamos com 295, perdemos 45 dólares. Não deu bom. O que eu vou fazer? Eu vou vender e vou abrir agora do jeito que eu falei para vocês, que eu acho que compensa mais. Que é de 3 e 4. E vamos ver se a gente vai ter um Profit algum desse jeito, beleza? 3 e 4 vezes. Vou abrir de 3 aqui. Pra gente ter uma prova final. Porque eu acho que de uma vez essa caixa, ela não compensa muito. Beleza, primeiro de 3 ganhamos uma Frontside, uma Glock e uma Isolate. De 52 perdemos 10 dólares. Ah, e é de 4 agora, 4 vezes. Poderia vir para a gente uma Poseidon, uma FireCept, já seria um Profit bem grande. E não. Não veio e deu ruim, eu acho. Vai perder o valor, mas deu bem ruim. É, deu bem ruim. Perdemos 40 dólares. Mais 4. E vai ficar uma de 3 que a gente abrir no final. Tá, agora pode ter dado bem bom. Vai depender do valor dessas duas aqui. 67 e 16. Tá, não deu bom, mas não deu tão bom no Recupera que a gente perdeu. É, porque a Neonor podia ter vindo um preço bem melhor. Ela veio no segundo pior preço dela. Veio a Imperatriz, duas Caimã. A Caimã pode vir até 42 dólares. Veio 8, 22, 28, 60. Não foi Profit. Temos quantos? 278, guys. Então, começando em 345, foi prejuízo. Hoje, no teste de caixas da Lula Molucos, não deu muito bom. Já fiz testando caixa outras vezes, deu bom nessa caixa. Mas ela é uma caixa muito cara. Não sei se compensa você arriscar muito nela. Se quiser uma ou tentar ganhar boa, pode tentar. Mas não recomendo que você arrisca todo o seu dinheiro nela se você tivesse depositado uns 100 dólares ali. Beleza? É uma caixa muito boa. Você pode abrir uma e ganhar uma FireCept. Quando você pode abrir uma e ganhar uma Cortex de 4 dólares. Então, cara... Aí vai de você. Eu gosto de abrir ela, mas não arriscaria muito nela não, tá? E é isso. Então, quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Boa sorte aí no sorteio. É nóis. Valeu, falou, fui.